Música Ô criatura, você assistiu o nosso vídeo A Morte com Nilton Pinto e Tom Carvalho? Aquele que a morte aparece para um empresário aqui no nosso canal no YouTube? Pois é, agora fizemos A Morte 2 Corra que a morte vem aí Eu como estava meio aduentado, eu não pude ser ator Mas eu fui diretor, autor, eu fui editor Muita coisa, tudo né? Você foi tudo Nós convidamos a atriz Daya Larissa para fazer o papel da morte E também a Mona Lisa Carneiro Que faz o papel de minha esposa no filme Entre outros, vale a pena conferir Pois é gente, olha, muita gente fica falando assim Olha, vocês brincam muito com Deus Gente, esse vídeo não é uma brincadeira com Deus Esse texto que o Nilton fez É para fazer uma reflexão, uma valorização da família É porque tem muita gente que não acredita em Deus Por isso ele suicida, por isso ele mata as mulheres Faz coisa errada Então é uma mensagem para você repetir, tá bom? Companheiro, bora para o filme? Bora! Vai lá! NT Produções apresenta Corra que a morte vem aí Com Nilton Pinto e Tom Carvalho Oi, ai, ai Alô vida! Quer saber de uma coisa? Já que eu estou jogado para as traças Não tem ninguém Vamos conversar com você mesmo, né? Entendeu, neném? Aliás, vou fechar essa porta Antes que um filho de uma égua apareça aqui E atrapalha meus planos É, eu sou ateu Não acredito em nada Não acredito em Deus Céu, inferno Vida após a morte Isso pra mim é conversa pra boi dormir É, e como a vida pra mim perdeu o sentido Acabou, neném Prefiro virar pó Desintegrar E é isso que eu vou fazer É, eu só acredito numa coisa Túmulo no cemitério Esse é batata Segundo Lavoisier Nada se perde Nada se cria Tudo se transforma Sendo assim Os meus minerais Meu oxigênio Meu carbono Vai virar um pé de planta E como eu sou amargo Devo virar um pé de giló, né? Cheguei à conclusão Na vida Tudo tem um limite Chega Vou beber esse veneno de rato Que a Vilma deixou pra mim Na prateleira da dispensa Ela sabia que eu ia suicidar E já deixou no jeito Mulher é bicho do capeta, rapaz Vamos lá, neném Já que Não tem mais sentido Vamos acabar com isso logo Hum, vixe Mas é doce pra caramba Eu não sabia que era doce desse jeito Por isso que rato cai na armadilha Isso dá diabetes até em rato Tá vendo isso aqui? Exame que eu fiz do pulmão A Vilma trouxe pra mim do laboratório Deu câncer Tô com câncer de pulmão E a Vilma foi embora Pegou os meninos e se mandou Mas é assim mesmo Mulher só quer saber do seu dinheiro Marido falido Não vale um sonrisal vencido Eu tinha um supermercado bom Infelizmente eu fali Deve ter sido inveja Macumba que fizeram pra mim Que má administração não foi Sempre fui muito competente Pra administrar Ai, rapaz Já tem quatro anos que eu tô desempregado Devendo até as cueca Ai, ai Pensa num cara que chegou no fundo do poço Sou eu Quer saber? Quero acabar com isso logo de uma vez Agora Morte Apareça Já estou pronto Já bebi o veneno Me chamou? Chamei a morte invisível Não o capeta Pensou que fosse o que? Uma loirona gostosona Tipo paniquete? Ih, já chegou gozando com a minha cara, é? Claro que eu sou a morte, né, meu filho? Meu cutelo já tá afiado, ó Ah, então tá bom, vai Chega o cutelo Espera o povo Como é seu nome? Nenê Nenê? É Ih, acho que eu tô enganada Errei de casa Errou não, é aqui mesmo Foi eu que mandei te chamar pra você me levar Não, espera um pouco Ô, chefe Consta aqui no meu relatório um tal de Rui Barbosa Mas o cara aqui é um tal de Nenê? Não, é só eu mesmo É aqui, você não errou não Ah, tá, chefe É pra eu perguntar o nome do humilhante, ok Qual que é seu nome? Rui Barbosa da Silva Mais conhecido como Nenê Ô, poderoso Desculpa aí, é o cara mesmo É, foi uma confusão minha É, a demanda tá grande É meu toqueiro de minuto a minuto Ih, você tá uma morte muito confusa Vamos ao que interessa Estou à sua disposição Vamos trabalhar Vamos Ô, dona Morte Antes de mais nada Me diga uma coisa Por que que você não tira de circulação Esses traficantes Esses ladrões Políticos corruptos Hein? Mas essa é minha missão Limpar a terra Levar todo esse tipo de gente Pra profundezas do inferno Você é a ilusão da minha cabeça Ou é o efeito do veneno que eu bebi? Eu sou a morte real Em pessoa Ah, então tá Vai, chega o sarrafo Hum, que preço é essa, presunto? Ah, vamos conversar um pouco Nunca vi Morte conversar com ninguém Você é a primeira Eu vou abrir uma exceção Vou falar umas coisinhas Amanda do chefe Depois eu te mato Ah, então fala logo Que eu já tô começando A sentir tontura Com o efeito do veneno Eu vi aqui no meu relatório Que você é viciado em cigarro Em álcool Que bate na mulher Nos filhos Afinal Que tipo de homem você é? Eu sou doente Eu tenho depressão Hum, depressão Estresse e raiva Bloqueiam a sua mente Você precisa urgentemente De um psiquiatra Fumo pra esquecer o estresse Eu bebo Mas é socialmente Eu não sou viciado em nada, não Se eu bato neles É porque eu perco a consciência Mentiroso Você é um pé de cana Por isso a sua família Te abandonou Perdeu até os amigos A culpa é da Vilma Você acredita que ela me abandonou Só porque eu esqueci O aniversário dela? Puxa de usar o seu vício Como muleta Como fuga Você espancou a coitada Por isso ela o abandonou Faz um tratamento, rapaz Eu sou fraco Um golinho de cachaça Me tira a consciência Todo bêbado é igual Fala sempre a mesma coisa Ai, se chega um policial Vira uma seda Um santinho Vamos deixar de conversa Mete o cutelo Acaba com isso Outra coisa Antes de você se matar Você pensou em assassinar Sua esposa Afinal Ela é sua propriedade Você tem escritura dela? Eu amo a Vilma Mas eu só não matei ela Por causa dos filhos, viu? Se ela não pode ser minha Não pode ser de mais ninguém Isso não é amor É posse Deveria ter prisão perpétua Pra todo homem Que espanco mata a mulher É, mas ainda bem Que a nossa justiça é falha É frajuta Se você tiver dinheiro Ó, você fica livre Você não vê esses políticos Famosos aí? Corrupto Roupa demais da conta Vai preso Aí vai embora pra casa Com tornozeleira Toma banho de piscina Toma chopinho Mas a justiça do chefe É implacável Como é que você sabe disso? Você é vidente também? Eu sou a morte Né, meu filho? Eu conheço os dois lados da vida O mundo material E o espiritual Quer saber? Você tá confundindo a minha cabeça Pelo contrário Eu tô eclareando a sua mente Ah, é? Uhum Tô na morte Eu tô gostando do assunto Continua E se a vida não for do jeito que você pensa? E se sua alma continuar depois da morte? E se você for punido eternamente nas trevas? Já pensou nisso? Já pensou nisso? Não, eu nunca pensei nisso não Mas se for assim eu me lasco E eu tenho certeza que você vai se lascar Por medida de segurança fica quieto E cumpre o tempo que o chefe te deu Eu acho que você tá mexendo com meus neurônios Se é que eu tenho neurônios Pensa comigo Se você matar alguém Você é um assassino, não é? Claro O assassino é um covarde O suicida é duplamente criminoso Nunca tinha pensado nisso Eu sempre achei que a morte Seria a minha solução Me traria paz Quem te deu o direito de tirar a sua própria vida? Ela é sua propriedade? Claro Cadê a minha liberdade? Na terra existem bilhões de pessoas Cada uma é diferente uma da outra Você é um ser humano muito importante E está destruindo uma obra-prima O corpo humano é uma máquina tão perfeita Que homem algum conseguiu fazer uma igual Isso é um crime hediondo Olha que ironia Você é a primeira pessoa que acha que eu sou importante nessa vida Pessoa não, né moço? Eu sou a morte Desculpa, excelência Quem fez as galáxias, as plantas, os animais, tudo? Sei lá O vácuo, o acaso, o nada O acaso, o nada não existem Isso é teoria burra Ah, então foi o universo A natureza, sei lá A natureza e o universo não tem cabeça nem inteligência pra pensar Ah, então foi esse tal de Big Bang A explosão dos átomos como falam os cientistas? Só pode Nada se faz sozinho Uma pedra jamais se transformaria numa joia se não fosse o joalheiro Tudo precisa de um autor Tem lógica Mas quem que é o autor de tudo isso? O chefe? Você quer dizer Deus? Pode chamar o que você quiser Deus, Jeová, Altíssimo, Senhor Isso pouco importa Tudo foi planejado por uma mente inteligente De uma sabedoria imensa Não, isso é É muita sabedoria Porque se não tinha feito Meu feofó lá embaixo Aqui entra a boca e o nariz Gente, eu já tinha morrido sufocado Inteligentíssimo, hein? O homem tem preguiça de raciocinar Mente enferrujada Pra que serve essa pelota acima do seu percurso? Eu sou tapado É pra criar piolho Mais nada Ô, Tonamorte Por que você insiste Em me convencer que esse tal chefe existe? Porque todo assassino ou suicida Não acredita nele, você entendeu? Ô, senhorita, me esclarece uma coisa Já que você disse que eu vou pro inferno O inferno é um tacho cheio de água Quente fervendo Cheio de lavaredas Com capeta chifrudo Enfiando o garfo na gente, é? Tudo lenta Fantasia e folclore O inferno é um estado de consciência de cada pessoa Por exemplo Quando você comete uma falha com as leis do chefe Mata, suicida, estupra, rouba A sua alma sair do corpo cai na desgraça Feito um drogado na calçada Um louco no espírito Pensando bem, você tá me passando medo, viu? Até uma família mal estruturada Cheia de brigas e discussões É ou não é o inferno? Ah, não Então eu vivi o inferno Antes e depois de casar Vai, por quê? Meu pai era espírita A minha mãe evangélica Meu irmão católico A minha irmã testemunha de Jová E eu ateu Vixe Essa é uma família bagunçada Era briga todo dia por causa de religião Futebol e política Engraçado, né? Aí é que deveria ter paz e harmonia Que é estante religioso, né? Pode ficar tranquilo Que eu vou acabar com tudo Eu estou acima de tudo Até do seu chefe? Menos do chefe Ah Eu estou acima de todos os viventes da Terra Cientistas, profetas, políticos, Hitler E vou matar até você Que está assistindo esse vídeo agora, viu? Você levantou uma lebra interessante Se eu continuar vivo Depois que eu morrer O que vai acontecer comigo? Você vai para as luzes ou para o inferno Depende do seu estado de consciência Se durante a vida Você fez o bem Você vai ter liberdade e saúde mental Agora se fez o mal Você vai sofrer feito sovaco de aleijado Ah, meu Deus Eu já estou ficando com medo Quer mudar de opinião? Como? Eu já bebi o veneno Eu já estou ficando tonto Eu vou consultar aqui Meu departamento jurídico Para ver se tem alguma chance Ah, não é possível Não vê aí, senhorita Eu estou arrependido Eu estou borrando de medo Consta aqui no meu relatório Que você ainda tem 30 anos de vida pela frente 30 anos? Não, você quer dizer 30 minutos 30 anos mesmo Não, vê direitinho É excelentíssima Deve ter alguma coisa errada Será que tem alguma brecha na lei? Por sua sorte Você não bebeu veneno Ah, bebi, olha aqui Está aqui o veneno Olha o copo sujo Veneno de rato Isso não é veneno Isso é açúcar mascado Isso aqui? Ah, não é possível mesmo? Por isso que eu desconfiei Estava muito doce Isso é coisa da Vilma É, para te acalmar, né? Você andava muito nervoso Estressado A Vilma salvou a minha vida Ai, que coisa Mas não adianta O câncer Foi invenção dela também Como assim? Ah, você lembra Que você fez uma bateria de exames? Lembro Antes dela ir embora Ela voltou lá no laboratório Falsificou o resultado Deu como positivo Câncer de pulmão Gente A Vilma é terrível Ai, gente do céu Que alegria Aleluia Glória a Deus Saravá Todo santo estiver por perto Ah, e agora virou ecumênico? Ah, eu agora sou universal Ah, e se você mudar de opinião Eu posso até ver o que faço para você Eu prometo em nome da chefia Quer dizer, Deus Entendi Ô, poderoso Posso liberar o meliante? É, tá pedindo pinico Borrando as calças Fala pra ele que eu vou mudar de vida Vou tomar vergonha na cara Vou ser um novo homem Entendi, chefe Eu vou liberar Tá, fala pra ele que eu tô mandando um abraço É, falou, chegado Um abraço Ai, obrigado, excelência Ai, para de puxar o saco Desculpa Muita gente só melhora Depois de ver a morte por perto Foi Pronto Oi, Vilma É você? Quem tá falando? Uai, eu, neném Ô, Vilma Amor da minha vida Eu te amo, mulher Pra tá falando que me ama É porque bebeu Não, tô lúcido, minha deusa Vilma, eu tô tão arrependido Do que eu fiz com você Ah, deixa eu te falar Deus falou comigo Deus falou com você? Tem certeza? Apareceu pra mim pessoa, Vilma Vestido de branco Eu vou desligar o telefone Não é o neném que tá falando, não O neném não acredita em Deus O neném é ateu Sou eu mesmo, Vilma Juro pra você que eu vi Deus E ele me fez cair a ficha Deu pra pitar maconha agora? Tá com alucinação, homem? Tô falando sério, Vilma Não, hoje eu reconheço que eu sempre fui um idiota Me perdoa, Vilma Por tudo que eu te fiz Olha aqui, neném Agora eu sou outra mulher Estou criando uma empresa de startup Agora eu sou empreendedora Sou start Tenho feeling Agora quem não tá te conhecendo sou eu, Vilma Virou evangélico agora? Tá falando em línguas? Tô fazendo cursos agora, meu filho Quero ser uma empresária inovadora Vou vencer na vida Ué? Só porque separou de mim criou asas agora, é? Virou a casaca? Não quero ser mais sua escrava Cansei de lavar suas cuecas freadas de bicicleta Chega! Meu amor, me dá uma chance Eu vou mudar de vida Então Deus apareceu pra você em pessoa De carne e osso Cara a cara, na minha frente Tinha nas mãos também uma trombeta? Não, tinha um cutelo Ele falou que se eu não mudasse de vida Eu ia, ó, torar meu pescoço Se realmente vai mudar de vida Virar homem Posso até te dar um emprego de motorista Topa? Claro, até de limpador de chão eu topo Tem certeza que é o neném que tá falando? Sempre foi tão machão, o dono da bola? Certeza absoluta, minha deusa Aliás, vou até ressuscitar o meu nome verdadeiro Rui Barbosa Pensa num gênio Tá bom Eu vou te perdoar Mas se não mudar de vida Continue no seu canto Bem longe de mim E me esquece Afinal de contas Eu nasci sozinha Tá bom, Vilma Beijo Obrigado, dona Morte Você foi um anjo Obrigada, meu Deus O senhor ouviu as minhas preces Eu pedi que enviasse um anjo Um psicólogo Alguém que mudasse aquela cabeça dura do neném O chefe preferiu que eu viesse Tinha que dar um choque anafilático no pilantra E o senhor me ouviu Obrigada Um brinde à família Um brinde à vida Cuidado A morte vem por aí Um brinde à família Um brinde à família